Gente que acredita Independente do que faz o país se encontre, eu acho que você tem que estar sempre atenta às inovações. Agora é o momento de você estar mais atenta nos momentos de compra, atento ao seu bom atendimento, a tudo que o mercado pode te oferecer para que você mantenha com dinamismo o seu negócio. Fazer desse momento, momento de reflexão e crescimento. É um momento próprio para você se renovar, jamais ficar estagnado, seguir em frente com audácia, com a certeza que o seu negócio está aí para dar bons frutos, sempre. Gente que acredita Iniciativa TV Morena, junto com você. Iniciativa TV Morena, junto com você. Iniciativa TV Morena, junto com você.